Música 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 Mano achei na caca ai 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 caralho Que aflição achei que ele tava Música Música Gente ele ta puto agora Gente ele não tava assim antes Música Ele não tava assim antes Eu travei ai 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 que aflição Calma calma ele não entra aqui não né Música Ai caralho morri morri Ai pula ai caralho que aflição Nossa quantos existem Cara Nossa que aflição mano que horrível Eu morri 100% Sai cansa Morri morri Mano na moral